Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fala Cientista. E como você já sabe, aqui nós falamos sobre ciência de forma clara e descontraída. Nós abordamos os mais diversos temas das variadas áreas do conhecimento, apresentando pesquisas, projetos e ações científicas produzidas em nossa universidade e que se manifestam no nosso dia a dia. Acompanhe as nossas redes sociais e participe, pois aqui você faz parte do nosso programa. No programa de hoje, nós vamos mostrar uma pesquisa que alerta para os riscos de desastres em unidades de conservação na região da Costa Branca do Rio Grande do Norte. Acompanhe agora na reportagem. Na Costa Branca, litoral nordestino, esses cenários paradisíacos compõem algumas unidades de conservação. Mas pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte mostraram que as intervenções humanas associadas às mudanças climáticas contribuem para um cenário de risco de desastres na região. O objetivo da nossa pesquisa é avaliar os riscos de degradação do geopatrimônio costeiro dentro de unidades de conservação no semiárido nordestino. Nosso foco, inicialmente, é trabalhar com o Rio Grande do Norte todo, mas também, no início dessa pesquisa, a gente traz alguns resultados já para o semiárido do Ceará. Nós identificamos que as unidades de conservação são focadas principalmente para a conservação da biodiversidade. Como no nosso caso, a gente está dando ênfase à geodiversidade, que são os elementos abióticos, os elementos não vivos, como rochas, relevos, solos. A gente está buscando avaliar o geopatrimônio dentro dessas áreas de unidades de conservação, para a gente entender também quais são os riscos que esses outros elementos estão associados tanto em relação às ações antrópicas quanto às mudanças climáticas. Como as unidades de conservação geralmente são mais voltadas já para esse cuidado com a biodiversidade, a gente resolveu delimitar a nossa pesquisa para a gente ver como é que está o cuidado com a geodiversidade, que seria essa outra área da natureza dentro das unidades de conservação de ambientes costeiros, que são áreas que, de acordo com as pesquisas que vêm sendo mostradas, são áreas que vão ser bem atingidas pelas mudanças climáticas que estão ocorrendo. Durante a pesquisa, foram analisados 12 geossítios que compõem a Costa Branca. O território abrange áreas protegidas nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará, tendo o turismo como uma atividade de destaque. Todas as unidades de conservação analisadas no trabalho apresentam sinais de impactos no geopatrimônio, principalmente por conta de atividades como geração de energia eólica, turismo, exploração salineira e o uso da área para construção de residências e prédios comerciais. A gente realiza algumas atividades de campo na Costa Branca e nas áreas que são de interesse. Começamos pela Costa Branca e vamos expandir agora para o litoral oriental. A gente iniciou com as unidades de conservação da Costa Branca e aí a gente foi ver o que é que há de patrimônio natural mais vulnerável na Costa Branca. Aí após as atividades de campo, a gente faz uma série de trabalhos de laboratório para fazer uma modelagem computacional para ver também quais os riscos que há de elevação por maré para aquelas áreas. Para obter esses resultados, os pesquisadores utilizam uma série de métodos nos estudos. Nessa análise dos geocítios, os cientistas utilizaram uma metodologia inovadora. A gente aplicou ela pela primeira vez na realidade nacional, no semiárido nordestino. Ela visa trabalhar justamente com o risco de degradação desse geopatrimônio, é voltado especificamente para isso. E aí a gente vai trabalhar com três áreas principais desse risco de degradação, que é a vulnerabilidade natural desse geopatrimônio, a vulnerabilidade antrópica e a vulnerabilidade associada ao uso público das pessoas, como está sendo utilizado. Então lá tem esses três critérios principais que a gente vai analisar de uma forma tanto qualitativa quanto quantitativa. Essa pesquisa envolve três etapas principais, que a gente chama de inventariação, que a gente ia a campo identificar quais são esses locais, que são mais importantes do ponto de vista da geodiversidade, e a quantificação, que é o que nós fizemos agora nessa segunda etapa. Nós pegamos áreas que já estavam previamente inventariadas por outras pesquisas da UFRN e aplicamos a quantificação de risco de degradação. A gente percebe que, associada a outros métodos que a gente aplicou no trabalho também, a gente pode perceber a influência das mudanças climáticas em relação à elevação do nível do mar. Verificamos que parte de todo o litoral, de todo o sítio, está em alto risco à inundação por maré. A subida do nível do mar é uma consequência mais grave das mudanças do clima, certo? Ela vem causando efeitos catastróficos em todos os litorais. Ela reflete o aquecimento global, que diretamente está ocasionando os derretimentos das calotas polares. Há estudos que alertam que, mesmo o homem parando, a sua emissão de gases do efeito estufa, a subida do nível do mar irá continuar. Entretanto, se continuarmos o nível de consumo e de emissão de gases do efeito estufa, o nível do mar será muito mais agravado para os próximos anos. Construções muito próximas do oceano, a orla, principalmente em Capuí e algumas áreas da Ponta do Mel, é muito próxima do oceano. Então, qualquer mudança climática que possa ocasionar a elevação do nível do mar vai afetar primeiramente esses imóveis. Alguns pontos, alguns locais de interesse estão vulneráveis também por conta da ocupação humana. E também a gente pode perceber outros fatores associados, principalmente à ação humana na região. Por exemplo, como a deformação de algumas feições de relevo, feições geomorfológicas, ravinamento de relevo relacionado à ação humana. A gente também percebe um aumento muito grande de acúmulo de resíduos sólidos em áreas onde tem adensamentos urbanos que podem vir a trazer problemas futuros também nessas áreas e podem vir a afetar essa questão da conservação, tanto da biodiversidade, como já é falada, mas do geopatrimônio também, que é o foco da nossa pesquisa. Inclusive, nessas unidades de conservação moram muitas pessoas, porque são unidades de conservação de uso sustentável. Então, não só o patrimônio natural, mas as pessoas que moram lá, os imóveis, as ruas, as cidades, estão vulneráveis a esses impactos das mudanças climáticas. E aí serve de um alerta para as comunidades e para o poder público se planejar para o que fatalmente deve ocorrer, esses impactos sobre essa área. O uso sustentável dentro da unidade de conservação é totalmente possível, né? Algo que nós apontamos como uma sugestão, a gente está dentro de uma área que é a litorânea, zona costeira, e tem um potencial muito grande para o turismo também. Então, a gente vem apontando, por exemplo, o geoturismo nessa área como uma ferramenta que ele pode ter retorno econômico e pode ajudar tanto na conservação dessas áreas como também no desenvolvimento social e econômico. E essas atividades que já existem, como as atividades eólicas, as atividades salineiras, elas podem continuar, desde que elas possam respeitar os planos de manejo que existem dentro dessas unidades de conservação, que muitas vezes eles acabam não sendo respeitados, que foi isso que a gente também identificou em campo em algumas áreas da pesquisa. Então, é possível, e a gente vem apontando na pesquisa, por exemplo, a utilização do desenvolvimento turístico a partir do geoturismo, que é utilizando a economia, mas a educação, para trazer um retorno para a área e conscientização ambiental também. Vocês acompanharam na reportagem como as unidades de conservação no litoral potiguar estão sofrendo influências naturais e humanas e correndo risco de degradação. O repórter Arthur Rocha foi às ruas e traz questionamentos das pessoas sobre o tema. Vamos ver. As intervenções humanas associadas às mudanças climáticas contribuem para um cenário de risco de desastres em geocítios aqui no estado do Rio Grande do Norte. Agora, os especialistas no assunto respondem alguns questionamentos. Como pode ser classificado um geocítio? A gente precisa lembrar que geocítios são áreas de relevante interesse geológico, geomorfológico, pedológico, que é uma área, ou seja, são áreas onde a gente vai ter um potencial ali nas rochas, nos minerais, no relevo, nos solos, e nós vamos identificar esse potencial a partir de metodologias adequadas para isso. No cerne geral desse tipo de pesquisa, nós temos duas etapas metodológicas para identificar um geocítio, que é a inventariação, a gente tem o processo de identificação, inventariação e quantificação. Nessa inventariação, a gente vai detalhar melhor as características desse geocítio, os valores que estão associados a ele, os usos, a área de entorno desse geocítio, para depois quantificar os valores, de fato, dar um valor numérico para poder quantificar esse geocítio. Hoje a gente vai dizer quantitativamente qual é o valor econômico desse geocítio, qual o valor científico desse geocítio, qual o valor cultural, qual o valor associado ao seu potencial estético, e também, como no caso da nossa pesquisa, qual o valor associado quantitativamente ao risco de degradação desse geocítio. Então, são formas de classificar esses geocítios, nós temos metodologias com focos diferentes, né, que vão dar esse embasamento para que a gente possa classificar um geocítio. Essa deteriorização dos geocítios, ela pode ser revertida? Nós precisamos lembrar que esses geocítios são áreas formadas por elementos abióticos que demoram muito, né, a se formar relacionados aí, em comparação com a história da terra, em comparação com a biodiversidade, eles demoram muito, né, o seu período de formação. Então, essa deterioração, ela não pode ser revertida com facilidade. Porém, ela pode ser atenuada, minimizada ou até mesmo estagnada, né, a partir de ações específicas de geoconservação. Existe algo que pode ser feito para evitar essa degradação? Em relação a essas áreas que já foram identificadas com alto risco de degradação, né, A curto prazo, a gente pode começar a pensar em medidas como uma melhor sinalização desses locais, né, placas informativas sobre a existência desses geocítios, explicando o que são esses geocítios e a importância de conservar, né, vias de acesso que melhoram o acesso a esses geocítios, porque muitos acessos são dados de uma forma ainda irregular, e isso pode alterar já a forma daquele local, né, com tensões, barreiras também, né, o controle de acesso aos visitantes e o poder público também dá, né, uma atenção maior à fiscalização, né, da conservação ambiental desses geocítios também. A médio e longo prazo, nós podemos pensar em outras estratégias, né, de reverter essa situação, né, de trazer essa conservação para essa área onde a gente tem um geopatrimônio prepoderante, né, a gente pode citar a geoeducação, que é um conjunto de estratégias, né, voltadas para a conservação da geodiversidade, que ela, através das práticas educativas, ela visa, né, trazer essa conservação, o geoturismo, que é muito utilizado, muito discutido também, né, então já é uma área bem consolidada dentro desses estudos de geopatrimônio, e o geoturismo, ele vem ser essa ferramenta, que através do desenvolvimento da atividade turística, atrelada a educação, atrelada também a sustentabilidade econômica e ambiental, ele vem ser uma potencial ferramenta, né, para estar ajudando na conservação desse geopatrimônio. E também eu posso citar os geoparques, né, os geoparques, eles são áreas territoriais que podem ser formadas por um ou mais municípios, ou consórcio de municípios, né, que ele visa justamente buscar promover essa geoconservação através de um crescimento econômico e social para uma área, né. Então são estratégias a médio e longo prazo que a gente também pode estar citando, né, que vem contribuir para essa conservação do geopatrimônio. Eu queria saber se esses riscos de degradação também podem ser encontrados em outras regiões, além das que foram analisadas. Sim, esse risco de degradação, ele pode ser visto em outras áreas, como outras pesquisas já identificam, né, o risco de degradação em outras regiões do país. Porém, essa pesquisa, ela tem foco nas regiões costeiras e ela traz o primeiro a um esses dados de risco de degradação para a região costeira do semiárido, né. O nosso, o que nós estamos fazendo posteriormente agora é começar a identificar esse risco de degradação em outras áreas costeiras, né, no estado do Rio Grande do Norte, que estão localizadas dentro de unidades de conservação, como por exemplo no Parque Ambiental das Dunas, na área de plantação de Nipabu, na área de plantação ambiental lá em Pipa, que tem duas unidades de conservação e a gente, né, são duas áreas que interessam a nossa pesquisa e assim por diante. Então, essas são novas áreas onde a gente também já está, né, fazendo os prelevantamentos de possíveis riscos de degradação para que possamos aplicar essa metodologia e fazer essa inventariação e quantificação de uma forma adequada, né, para os locais. Eu tenho uma dúvida. Por que foram selecionados esses locais para as pesquisas? Nós selecionamos esses locais de pesquisa justamente por serem geocítios que estão dentro de unidades de conservação costeira. Então, o nosso, a gente precisa lembrar que geocítios são áreas de relevante interesse geológico, georfológico, né, pedológico para uma área, ou seja, são áreas onde a gente vai ter um potencial ali nas rochas, nos minerais, no relevo, nos solos, né, e nós vamos identificar esse potencial a partir de metodologias adequadas para isso. No cerne geral desse tipo de pesquisa, nós temos duas etapas metodológicas, né, para identificar um geocítio que é a inventariação, né, a gente tem o processo de identificação, inventariação e quantificação. Nessa inventariação, a gente vai detalhar melhor as características desse geocítio, os valores que estão associados a ele, os usos, né, a área de entorno desse geocítio, para depois quantificar os valores, de fato, dar um valor numérico, né, para poder quantificar esse geocítio. Onde a gente vai dizer quantitativamente qual é o valor econômico desse geocítio, qual o valor científico desse geocítio, qual o valor cultural, qual o valor associado ao seu potencial estético e também, como no caso da nossa pesquisa, qual o valor associado quantitativamente ao risco de degradação desse geocítio. Então, são formas de classificar esses geocítios. Nós temos metodologias com focos diferentes, né, que vão dar esse envasamento para que a gente possa classificar um geocítio. O objetivo era avaliar justamente como está o estado de conservação do geopatrimônio em áreas que já são pré-estabelecidas como áreas protegidas pelo poder público, visto que geralmente nessas áreas é dada uma atenção maior à biodiversidade. E nós estamos vendo ainda mais pesquisas que estão sendo publicadas, né, que também afirmam que a necessidade de ter um olhar mais voltado para o geopatrimônio que já estão dentro dessas áreas de conservação pré-estabelecidas pelo poder público. Eu queria saber como essa degradação afeta a população. À medida que aumenta o risco de degradação desse geopatrimônio, também aumenta a probabilidade de serviços que esses geocítios prestam para a população local, eles possam, além de diminuir, serviços esses que podem ser ecológicos, relacionado ao próprio suporte que essa geodiversidade dá para que a vida ocorra na região, culturais, de características culturais que estejam associadas a esse geopatrimônio, né, e também relacionado às atividades econômicas, sociais, que estão relacionadas a essa degradação ambiental também. Nós vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, nós temos mais curiosidades, mais informação e ciência no nosso quadro Sabia Não? A gente volta já! Aquele ditado que diz que uma mão lava a outra serve muito bem para definir a relação da geodiversidade com a biodiversidade. A geodiversidade de uma determinada região é composta por minerais, fósseis, solo, relevo e suas paisagens. E esse contexto oferece condições favoráveis para que animais e plantas, a biodiversidade, sobrevivam em condições quentes e frias. Você sabia que aqui no Rio Grande do Norte tudo isso está preservado no Geoparque Ceridó? Sabia, não? Na perna do elefante do mapa do RN, os municípios de Acari, Carnaúba de Dantas, Serro Corá, Curras Novos, Lagoa Nova e Parelhas preservam essa riqueza natural. Além de encontrarmos uma população com mais de 100 mil habitantes, nos deparamos com o bioma catinga, que, inclusive, só existe aqui no Brasil. Acredita? Além de ter o mesmo significado da palavra Ceridó. Ceridó, palavra de tradição tapuia, que significa pouca folhagem. Já a palavra catinga, palavra da tradição tupi, que significa mata rala ou ainda mata branca. Como se diz aqui no Nordeste, farinha do mesmo saco. E neste local em específico da catinga, existe uma ave muito conhecida na região, a Acauã, que canta o seu próprio nome. Apesar de ter mais de 190 espécies de aves, não vá se enganando de que aqui só existiam esses bichinhos, não. Já existiram animais gigantes no Ceridó no período da megafauna. Como assim? Pois é, catu gigante, preguiça gigante e toxodonte. Inclusive, os fósseis desses mamíferos extintos foram encontrados em tanques naturais do geocítio Lagoa do Santo, em Curras Novos. Os basaltos, que são rochas ígneas de origem vulcânica, que se formaram a partir do resfriamento e solidificação do magma que emergiu da croxa terrestre, também configura o local. No caso do Geoparque Ceridó, essas rochas basálticas são evidências do passado geológico da região e testemunham a ocorrência de erupções vulcânicas que moldaram a paisagem. Essas formações rochosas são importantes para a compreensão da história geológica da região e oferecem insights sobre a atividade vulcânica que ocorreu na área no passado. Na região também existem importantes registros de povos antigos, que deixaram sua presença marcada nas rochas do Ceridó por meio de pinturas e gravuras, evidenciando que a relação dos povos locais com a natureza, que remonta a milhares de anos passados. Mas agora, vamos lembrar do futuro? Já sabe, né? No futuro próximo, trago mais curiosidades para a gente se informar. Até lá! No programa de hoje, nós vimos sobre uma pesquisa que analisa os riscos de degradação em unidades de conservação na Costa Branca Potiguar. E assim encerramos mais um programa, mas próxima semana estamos de volta. Um grande abraço e até lá! Boa noite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto